E a gente volta agora a falar sobre os ataques, e o ataque a tiro principalmente, que deixou 10 mortos na Califórnia. Luciana Caxan está de volta porque tem atualização, né Lu? Tem sim, Muriel. A gente estava esperando o início da coletiva, está atrasada, não começou ainda, mas as informações já começaram a vazar. O principal jornal de Los Angeles confirmou que o corpo encontrado dentro da van era realmente do suspeito desse ataque a tiros. E citando a polícia, eles dizem que ele cometeu suicídio ao ser encurralado pela força tática, e quando eles se aproximaram, os policiais se aproximaram, havia a marca de duas balas no vidro do motorista. Então é essa a informação que a gente tem agora, essa coletiva que deve começar em instantes, provavelmente vai confirmar essa informação, Muriel. E essas imagens que a gente tem aqui, só para a gente lembrar, são imagens das vítimas, das pessoas que ficaram feridas. Até agora são 10 mortos e 10 feridos. Isso mesmo. Perfeito. Luciana Kaksan atualizando para a gente tudo o que acontece nos Estados Unidos, e principalmente depois de um domingo tão difícil, tão duro, depois de mais um ataque a tiros agora nos Estados Unidos, na Califórnia especificamente. Obrigada pela participação, Luma. Boa noite para você. Boa noite.